Foi no repente De saudade e sentimento E deixei por um momento Voar a imaginação Pra ver de novo no quadro quase perfeito Eu usando satisfeito Calça curta e pé no chão Bebe acordado Ao raiar da manhãzinha Ouvindo lá na cozinha A lenha seca está lá Sair correndo com estilinho no pescoço Fazendo grande alvoroço Caçando lá no pomar É recordando os detalhes com carinho Fui nadar lá no corquinho Pouco antes do jantar Em minha mente Vi meu pai chegar da roça Brincando, fazendo troça Com os meus tios a conversar E ao som do tempo Eu pude ouvir docemente Minha mãe dizer contente Que fez bolo de fubá Deu pra sentir o cheiro de pão assando E ouvir vovô chamando Meus irmãos para pescar A madrugada A madrugada encontrou-me delirando Minha infância relembrando Num sonho quase real Lindas imagens transformavam O ambiente E eu podia novamente Correr pelo cafezal Pois só saudade Explodindo em minha alma Saudade da vida calma Invadindo o coração Doce lembrança Da fazenda em que eu morava Do tempo que eu só usava Calça curta e pé no chão Doce lembrança da fazenda Em que eu morava Do tempo que eu só usava Calça curta e pé no chão Do tempo que eu passt Amor Que тай�